Nem sempre tem mistura, gente. Mas quando tem, nós dividimos com as doguinhas. Esse franguinho tá muito saboroso. Nham, nham. Vou lavar o tempero pra dar pra galerite aqui. Que tá esperando. Eu não dou ossos de frango pra elas não, viu, gente? O osso rouou eu. Tá bom também. Agradeço as raríssimas pessoas que nos ajudam. Sempre que alguém ajuda, eu cito o nome no vídeo. Nosso pontufa finalizado. Coloquei até um brego-dego ali de tomato. Em cima de uma gotícula de maonese. É pra fazer uma graça. Tá ligado? Pra fazer um enfeitico. Cafecito. Muito bom, gente. Vídeo completo. E já que não temos fish and chips, temos chicken and chips. Sim, ainda sobre o franguito do vídeo anterior, que eu dei uma coradinha a mais. É certo? E malnese pra chichar. E vamos experimentar. O franguito que se come é que eu amo. Hum, tá quente. A puteira, o que não acerta, gente, fica molenta. Fica moluda. Chuchando na maonese. Hum, bagunça. Ah! Esse franguito tá muito saboroso. Nham, nham. Vou lavar o tempero pra dar pra galerite aqui. Que tá esperando. Aqui, nem sempre tem mistura, gente. Mas quando tem, nós dividimos com as doguinhas. Sempre que alguém ajuda, eu cito o nome no vídeo. E quem quiser ajudar na lição, pique sempre na descrição dos vídeos. Agradeço as raríssimas pessoas que nos ajudam. Eu não dou ossos de frango pra elas não, viu, gente? O osso rouou eu. Perigosíssimo dar osso de frango pra cachoritos. Elas comem a carninha e eu rouo o osso. Tá bom também. E esse aqui é o nosso pão tufa. Haha! Coloquei uma fatia de mozzerelita, uma fatia de mortadela. Aqui, eu amacetei uns pedacicos de potato, batatita e cenoura. Que estavam na maonese que eu mostrei nos vídeos atrás. E vou também rechear o nosso pão tufa com esse purezito mistureba. Incrementando a palmilha do nosso pão tufa. Pra ficar bem fofinho. Finalizei com os retalhos de mozzerelita. E levarei para gratinar na frigideira. Coloquei um bocadico de margarinita também, né? Pra derreter junto com a mozzerelita. Nossa, o pão tufa finalizado. Coloquei até um berego-dego ali de tomato, hum? Em cima de uma gotícula de maonese. É pra fazer uma graça, tá ligado? Pra fazer um enfeitico. Cafezito. E vamos experimentar. Pão tufa. Nham, nham. Sente a cor, eu canso. Pantufa. Tudo de bom. Hum. Tudo bom, né? Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau. Obrigado.